Eu sou Paulo Fegues, coordenador do MST, de Itabuão da Serra e toda aquela região sudoeste da Grande São Paulo. O MST é um movimento popular há mais de 30 anos, que luta pela moradia, pela saúde, melhores condições de vida e de trabalho daquela região, com profundas ligações com a classe operária, com o movimento sindical. E por isso nós estamos aqui hoje, na luta pela democracia, contra o golpe, contra um governo legitimamente eleito, um governo eleito por 54 milhões de brasileiros e que agora a elite golpista quer tirar do poder. E não vai tirar sem luta. Nós estaremos nas ruas, hoje e sempre, cada vez que for necessário, para garantir que o governo continue a fazer as suas políticas públicas, que beneficiaram milhões de trabalhadores. Somos contra a corrupção. Somos contra tudo que for de errado, mas somos a favor de um bem maior que é da democracia. Por isso a presidente Dilma deve ficar, que não há nada de comprovado, de denúncia contra ela. E os trabalhadores não sairão das ruas. Se houver golpe, vai ter guerra. Perspectivas para o futuro, doutor? As perspectivas são que o governo se mantém, as políticas públicas vão se ampliar, o governo legítimo vai continuar governando e o país vai seguir seu destino glorioso. A classe operária vai às ruas, os trabalhadores vão às ruas para impedir que a elite se aposte do poder. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Esse é o grito de guerra que vai se ouvir nas ruas do Brasil inteiro. Não vai ter golpe! Povo na rua, a luta continua. Não vai ter golpe! A luta continua até que o governo, até que a elite desista dos seus intentos golpistas. É isso que nós temos a declarar. Qual que é a tua maior luta lá em Itabuão? É a luta pela moradia, pela saúde, pela reforma urbana, pelo acabar com o latifúndio rural e latifúndio urbano. Essa é a nossa grande luta. É a resistência contra o latifúndio urbano e por políticas públicas de inclusão social. Essa é a nossa batalha. O maior problema de Itabuão, qual é? O maior problema de Itabuão, como milhares de cidades, é o super adensamento de povo, pessoas morando em áreas de risco, morando em beira de córrego, morando em áreas insalubres, expulsos dos altos preços dos aluguéis, cada vez mais longe, morando em cortiços, morando sem dignidade. E é por isso que nós estamos organizando o povo naquela região e por isso que estamos na rua aqui hoje.